Olá a todos os meus seguidores e bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje tem um tema fascinante que certamente vai capturar sua atenção imediatamente. Já se perguntaram se é possível enriquecer rapidamente apenas com o poder da mente. Bem, preparem-se, porque neste vídeo vamos mergulhar no intrigante mundo da manifestação da riqueza através do pensamento. Deixem-me dizer que isso não é magia nem um truque de ilusionismo. É importante compreender que o processo de enriquecimento através do pensamento está profundamente enraizado na ciência e na psicologia. Afinal, nossos pensamentos têm um tremendo poder sobre nossas vidas e circunstâncias. Então, como exatamente podemos usar essa incrível ferramenta para atrair riqueza para nossas vidas? A chave para manifestar riqueza através do pensamento reside na prática da visualização e da crença positiva. É preciso primeiro visualizar claramente o que se deseja alcançar. Feche os olhos e imagine-se vivendo a vida dos seus sonhos, com todas as comodidades e luxos que você deseja. Permita-se sentir as emoções de felicidade, gratidão e sucesso como se já estivessem presentes em sua vida. Além da visualização, é fundamental cultivar uma mentalidade positiva e abundante. Isso significa substituir pensamentos de escassez e limitação por pensamentos de abundância e prosperidade. Afirme para si mesmo diariamente que você é digno e capaz de alcançar todo o sucesso e riqueza que deseja. Acredite firmemente que o universo está conspirando a seu favor e que você merece toda a abundância que a vida tem a oferecer. Outro aspecto importante a ser considerado é a ação. Sim, o pensamento positivo e a visualização são poderosos, mas também é necessário agir de acordo com seus objetivos. Isso significa estar aberto às oportunidades que se apresentam e estar disposto a dar os passos necessários em direção ao seu sucesso financeiro. Seja proativo, persistente e dedicado em seus esforços, e você verá os resultados começarem a se manifestar em sua vida. E crucial lembrar que o enriquecimento através do pensamento não é um processo instantâneo. Requer tempo, paciência e comprometimento para alcançar resultados significativos. Portanto, não desanime se os resultados não vierem imediatamente. Continue praticando a visualização, mantenha uma mentalidade positiva e esteja aberto para agir quando surgirem oportunidades. O poder do pensamento é uma ferramenta incrivelmente poderosa que pode ser utilizada para manifestar riqueza e sucesso em nossas vidas. Ao cultivar uma mentalidade positiva, praticar a visualização e agir de acordo com nossos objetivos, podemos atrair para nós mesmos toda a abundância que desejamos. Então, não subestime o poder do seu pensamento. Use-o sabiamente e prepare-se para ver sua vida se transformar diante dos seus olhos. Vamos a explorar mais profundamente como é possível utilizar o poder do pensamento para atrair riqueza e prosperidade para nossas vidas. Um dos aspectos fundamentais desse processo é a prática da gratidão. Quando nos concentramos no que já temos e expressamos gratidão por isso, estamos enviando uma poderosa mensagem ao universo de que estamos abertos para receber mais. A gratidão cria uma vibração positiva que atrai mais coisas boas para nós. Importante identificar e superar crenças limitantes que possam estar bloqueando nosso caminho para o sucesso financeiro. Muitas vezes, carregamos crenças negativas sobre dinheiro e riqueza que nos foram impostas desde a infância. Essas crenças podem nos impedir de alcançar nosso pleno potencial financeiro. Portanto, é essencial trabalhar na reprogramação dessas crenças, substituindo-as por pensamentos positivos e fortalecedores sobre dinheiro e abundância. Outro elemento chave para manifestar riqueza através do pensamento é a prática da visualização criativa. Ao visualizar nossos objetivos financeiros com clareza e detalhes vívidos, estamos programando nossa mente subconsciente para trabalhar em direção à realização desses objetivos. É como se estivéssemos enviando um pedido claro para o universo, e ele responde trazendo as oportunidades e circunstâncias necessárias para manifestar nossos desejos. Importante manter uma atitude de desapego em relação aos resultados. Isso significa confiar no processo e estar aberto para receber de maneiras inesperadas. Às vezes, as coisas podem não se desenrolar exatamente como esperávamos, mas isso não significa que o universo não está trabalhando a nosso favor. Mantenha-se receptivo e confiante de que o que é melhor para você virá no momento certo. E fundamental agir com integridade e ética em todas as nossas interações financeiras. A riqueza verdadeira e duradoura vem da criação de valor para os outros e do serviço à comunidade. Ao agir com generosidade e compaixão, estamos contribuindo para um ciclo positivo de abundância que beneficia a todos ao nosso redor. Fazer-se rico rapidamente apenas com o pensamento não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade acessível a todos nós. Ao cultivar uma mentalidade positiva, praticar a gratidão, superar crenças limitantes, visualizar nossos objetivos com clareza e agir com integridade, podemos atrair para nós mesmos toda a riqueza e prosperidade que desejamos. Portanto, comece hoje mesmo a utilizar o poder do seu pensamento para transformar sua vida financeira e alcançar o sucesso que você merece. Vamos explorar ainda mais este fascinante tema. Uma das práticas mais poderosas para manifestar riqueza através do pensamento é a criação de afirmações positivas e poderosas. Afirmações são declarações positivas que reprogramam nossa mente subconsciente para acreditar e agir de acordo com nossos objetivos financeiros. Por exemplo, você pode dizer a si mesmo todos os dias, eu sou digno de prosperidade e abundância ilimitada, ou o dinheiro flui facilmente e naturalmente para a minha vida. Ao repetir essas afirmações diariamente, você está reforçando uma mentalidade de sucesso e atraindo riqueza para a sua vida. Importante cultivar uma mentalidade de crescimento em relação ao dinheiro. Em vez de ver o dinheiro como um recurso fixo e limitado, devemos encará-lo como uma energia fluida e abundante que está sempre disponível para nós. Ao adotar uma mentalidade de abundância, estamos abrindo espaço para receber mais e mais riqueza em nossas vidas. Outro aspecto crucial é o poder da visualização criativa. Reserve um tempo todos os dias para se imaginar vivendo a vida dos seus sonhos, com toda a riqueza e prosperidade que você deseja. Veja-se desfrutando de todas as coisas maravilhosas que o dinheiro pode proporcionar, seja viajando pelo mundo, comprando uma casa dos sonhos ou investindo em projetos significativos. Quanto mais vívida e realista for sua visualização, mais poderosa será sua capacidade de manifestar seus desejos. Importante manter uma atitude de gratidão em relação ao dinheiro e à riqueza. A gratidão é uma das emoções mais poderosas que podemos cultivar, e quando expressamos gratidão pelas coisas que já temos, estamos sinalizando ao universo que estamos prontos para receber mais. Portanto, reserve um tempo todos os dias para agradecer pelas bênçãos em sua vida, grandes e pequenas, e observe como mais e mais abundância começa a fluir para você. Por último, mas não menos importante, é fundamental estar aberto para receber. Muitas vezes, bloqueamos nosso próprio sucesso financeiro por meio de crenças limitantes ou medo do desconhecido. Portanto, esteja disposto a abrir mão de qualquer resistência ou autossabotagem que possa estar impedindo você de alcançar seu pleno potencial financeiro. Esteja aberto para receber de maneiras inesperadas e confie que o universo está conspirando a seu favor. Fazer-se rico rapidamente apenas com o poder do pensamento é totalmente possível quando você adota uma mentalidade positiva, prática visualização criativa, expressa gratidão e está aberto para receber. Ao cultivar essas práticas diariamente, você estará criando um ambiente propício para atrair riqueza e prosperidade limitadas para a sua vida. Portanto, comece hoje mesmo a utilizar o poder do seu pensamento para transformar sua realidade financeira e alcançar o sucesso que você merece. Espero que este vídeo tenha sido inspirador e útil para você. Se gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo motivador. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho